Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Eu estarei vendo um vídeo que foi pedido pra caramba nos comentários, é um vídeo lá do canal do Think Mind Production, eu acho que é assim que fala. Resident Evil 3 com dublagem em 500% mais mods, beleza? É aquele tipo de reação que eu cheguei a ver, acho que o 2, se eu não me engano, deles. É o Remake 2, onde os personagens eles ficam com aquela cara, aquelas faces bem estranhas, bem deformadas. Que viagem é essa, véi? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Adoro! Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Resident Evil 3 com esquema, espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e aguarde um pouquinho porque o tubarão tem um recadinho para te dar. Você pode andar comigo à vontade, sabe por quê? Porque eu tenho também duas espadas, quer ver? Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué? Alexandre Maria da... Nossa... Nossa... Cuidado, cuidado! Ah, não olha pra mim assim não, não tô infectado! Não, imagina, Salvador! Não, 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 peraí! Nossa... Uou! Mas que caralho! Estava infectado! Talvez tivesse infectado! Seixou tudo peidão assim mesmo? Não é a dor que morreu todo mundo! Ah é? E vocês aí? Estão matando os amigos teus? Ele ia virar! Nossa, que coisa horrorosa! Você não tem noção das coisas não! Volta para a estação de metrô! Uma bunda mole igual você só vai atrapalhando! Olha só, queridinha! Que merda! Sai fora, Tribufu! Essa maquiagem é minha! Esse é o segredo? Hum... Acho que é bonita! Deve sentir o que eu sinto na pele! Ouvir as pessoas dizendo que a sua cara pegou fogo e que apagaram na porretada! Você é minha irmã! Somos gêmeas, mas me chamam de Dilfeia! Agora o jogo virou! Vesti sua roupinha clássica, passei um sabonete na cheirosa! E mesmo sendo sua gêmea, não estava adiantando! Então o segredinho da sua beleza deve estar nessa maquiagem aqui! É isso? Show! Vixe, mano! Que louco! E aí, Nicolai! Como é que tá? A cidade tá cheia desse mundo! Sem chance de lutar pra sair da cidade! Que merda, cara! Por que ela tá aqui? Ela tá ajudando a ligar o quê? Hora ruim pra começar a carregar peso morto! Nossa, que horrível, cara! Não tem coragem de puxar o gatilé e cega em revista! Nossa! Ela vai te matar! Caraca, dá até... Nossa, que eu fico vejo aqui! Foi mal, Jair! Tá todo mundo meio louco! E aí, Carlão! Quem é que pediu essa daí pro Rony? Ixi, chefe! Não fui eu, não! Sai de fininho, quadrada! Como é que é? E o caraca? Ai, vontade de soltar um barro! O que é isso? Ai, droga! Essa calcinha era nova! E o caraca? Menina, seu cabelo tá um arraso! Valeu! Caraca, mano, maneiro os mods aí! Tá todo mundo usando! Só falta o palhaço aí! Aí! Não é minha praia! Aí! Esse é o gel que eu uso! É bom pra segurar a cabeleira e... Passa no seu cu, então! Nossa! Uau! Pô! Que isso, véi! Que violência! Eu tenho que sair daqui! Oxe! Que isso! Estardinho! Como é que é? Ai, que coisa mais fofa! Que merda! Estardinho! Ai, caraca! Você não pensou em perguntar o nome dessa joga? Essa calagem, cara! O que você sabe com medo? Ela é membro de um esquadrão especial! de táticas de resgate da polícia! O nome dela é Valentine... Alguma coisa! É, tio! Salve, tio, minha querida! Como é que você tá, hein? Eu sou o Mikael Vitão! Lidero pelotão da Umbrella! Fomos enviados... Tá todo mundo com o rabo frouxo aí! Toda hora solta pedo! Nossa! E como é que tá indo isso aí? A cidade tá toda fechada! Tamo preso! Nossa! A grande maioria dos civis... Vai acabar morrendo! Mas vai voltar a vida mesmo essa porra! Nossa! O marranca do meu pelotão foi pro saco aí! Manter esse povo vivo tá sendo um parto pra mim! Tem que agradecer seus patrão lá! É! Bom! Nossa! Nós estamos fazendo o possível aqui! Se nós botar esse bonde pra correr... Dá pra salvar alguns peão por aí! Mas eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Não vai dar não! 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 Tá bom! Eu topo! Mas eu tô do lado dos peão! Não dos seus! Oh! Relaxa aí que nós queremos tudo a mesma coisa! Nossa! Valeu, ai. Se liga então, Robocop. Calma aqui. A gente pode usar isso aqui pra conversar. Eu sei pro que serve. Sai fora, Mocreia. Agora eu tô bonita. Sai, demônio. Cê é bonita não. Eu te amo. Nossa. Sai fora. Sai fora, essa mulher é maluca. Não tá, né? Ó, não rolou nada entre a gente aí. Mas eu quero te apresentar um amigo. Putz, cara. Menino, que pedaço de mau caminho. E aí, gato. Vai fazer o que mais tarde? Coisa horrorosa, velho. Ô, dá uma chance pra gatinha. O que foi? Você não faz o meu tipo. Nossa. Vamos lá. Caraca, velho. Quem é o pirraio agora? Caraca, velho. Já pensou, mano? É, já acabou. É hora de dar like, se inscrever e comentar o que achou. Tá bom. E é isso, galera. Esse foi o vídeo lá do Think Mad Production. Igual a menina falou. Tô imitando ela agora. Gostei pra caraca. Muito engraçado, cara. Esses 500% aí que eles colocam de mod. Não sei se é mod. Eu acho que é mod, né? Que eles botam lá. Ficou muito engraçado, cara. As expressões assim, bem exageradas mesmo. Que é uma coisa bem deformada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo estará na descrição pra vocês ir lá também. Deixar like pros caras que eles merecem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Dario? Não sei. Por quê? É porque eles gostam das patrobras. Alexandre Dario? Guaaau cloudinho. Guaau.